Pessoal, nós já começamos a ver sobre a cinética das reações reversíveis. Nós trabalhamos com uma equação que foi dada lá para calcular a concentração de cada espécie em função do tempo, mas a gente não mostrou como se deduz aquela equação. Então aqui vamos ver a dedução daquela lei de velocidade integrada. E também vamos fazer um outro exercício. Bom pessoal, recapitulando, você tinha uma reação reversível, A se transformando em B, e B podendo voltar a ser A. E a gente imaginou que os dois sentidos seriam uma reação com cinética de primeira ordem. E aí a gente até chegou a desenhar um gráfico mostrando a evolução da concentração do reagente em função do tempo. Ele parte de uma concentração inicial C0 e com o passar do tempo ele decai exponencialmente. Mas ele não decai para zero, ele decai exponencialmente rumo a um valor assintótico, um limite que é a concentração do A no equilíbrio, certo? Dado aqui por uma linhazinha. Então essa função exponencial que está dada aqui, a gente construiu, a gente utilizou a equação que descreve ela em termos de uma variável X. X seria o quanto esse ponto num tempo arbitrário está acima do valor que vai existir lá no final no equilíbrio, certo? Então a gente definiu aqui uma variável X e essa variável X ela era dada então pelo quê? Bom, é a diferença entre a concentração de A no momento e a concentração no equilíbrio, certo? A gente poderia dizer assim, que a concentração de A é igual a concentração de A lá no fim, no equilíbrio, mais esse X, correto? Então esse X é uma variável auxiliar que diz o quanto está acima do valor lá do equilíbrio. Mas a gente ainda não, né, não mostrou de onde surgiu todo aquele resultado que a gente trabalhou. Lá, recordando, né, o que tinha sido encontrado, a gente encontrou aqui X, ele seria igual a um valor X0 vezes E elevado a menos K vezes T, onde K era a soma das duas constantes de velocidade, K1 e K-1, certo? Então a gente viu essa... deixa eu até botar aqui o tempo no corpo, porque o tempo também é uma das variáveis, certo? Então era uma função exponencial decrescente. Então tinha toda uma carinha de cinética de primeira ordem, mas em relação a esse excedente X relativo à quantidade de inequilíbrio. Bom, vamos desenvolver então, né, e compreender, tratar de entender de onde é que está vindo isso tudo. Então a gente precisa equacionar a variação da concentração de A em função do tempo. Vocês percebem que a espécie química A, ela não é apenas consumida. Se ela apenas fosse consumida pela reação 1, eu diria assim, a velocidade com que ela é consumida, a taxa com que ela é consumida, ou a taxa de variação dela é menos V1. Se fosse apenas a reação 1, eu teria então a variação na concentração de A como um valor negativo, certo? Uma taxa negativa igual a menos a velocidade do processo 1. Porém, a substância A também é um produto. Então é um produto de B voltando para A, que é a reação índice menos 1. Então eu teria que dizer assim, ó, mais velocidade menos 1, certo? De modo que se a velocidade do processo 1 for muito pequena em algum momento e a do processo inverso for bastante grande, quer dizer que a concentração de A estará aumentando, o resultado vai dar um número positivo. Em contrapartida, se o processo normal, o processo 1 tiver uma grande velocidade e o inverso tiver uma velocidade pequena, então a soma desses dois termos vai dar um resultado negativo. Isso quer dizer que a concentração de A está diminuindo. Aqui no nosso gráfico você vê que a concentração está diminuindo, então quer dizer que V1 é a maior das duas velocidades. O termo negativo é o termo que manda nessa equação. Mas aqui na parte de tempo em que o tempo é muito grande, você percebe que a concentração do A permanece estacionária, certo? Ela não muda mais. E aí o que estamos tendo é que V menos 1 e V1, eles têm que ter valores iguais. Então, por isso, com esse sinal negativo na frente, o resultado é zero, ou seja, a concentração de A não varia. Bom, então tá, mas a gente quer chegar naquela equação que a gente utilizou anteriormente. Essa aqui, como é que se chega nessa equação aqui? Bom, pessoal, então o negócio é o seguinte. A gente vai pegar esse equacionamento aqui, em que a concentração de A está variando com uma soma de dois fluxos, ou duas contribuições aqui, e a gente vai desenvolver. O que eu posso escrever para V1 e para V menos 1? Bom, cinética é de primeira ordem, então vamos lá. A derivada da concentração de A em relação ao tempo é igual a menos K1 concentração de A, mais K menos 1 concentração de B. Até aqui tudo bem? E, além disso, lembrando que a gente pode substituir a concentração de A por alguma coisa em termos de X, porque eu vou querer chegar em uma equação que me dê algo em termos desse X. Então, eu vou dizer assim, concentração de A é igual a concentração de A do equilíbrio, mais X, e eu vou dizer também que a concentração de B é a concentração de B lá do equilíbrio, menos X, de acordo? Então, nós podemos fazer essas substituições ali na fórmula, e o resultado é 1. Derivada da concentração de A em relação ao tempo, é igual a menos K1 vezes a concentração de A do equilíbrio, mais X, mais K menos 1 vezes a concentração de A, perdão, de B do equilíbrio, menos X, certo? E aí você pode efetuar os termos que estão no parênteses, que vai fazer a multiplicação, que vai resultar? Derivada da concentração de A em relação ao tempo, passa a ser 1 menos, eu vou juntar tudo que é constante aqui na frente, menos K1, concentração de A do equilíbrio, mais, agora é o termo do concentração B equilíbrio, K menos 1, concentração de B do equilíbrio. Agora os termos que contêm o X, menos K1, X, mais, K menos 1, vezes menos X. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Gente, vocês estão enxergando que isso aqui representa a velocidade do processo 1 no equilíbrio? Concordo? Enquanto que este termo aqui representa a velocidade do processo menos 1 no equilíbrio? Concordo? Então, é claro que estes dois termos são iguais, certo? Eles são iguais. E é por isso que eu vou poder observar. Note que tem um sinal negativo aqui na frente. Então, se este termo com sinal negativo é igual a este outro com positivo, eu vou poder cancelar. Muito bom. Ficou muito mais simples assim. E aqui eu tenho dois termos, um com sinal negativo na frente e o outro com sinal negativo aqui dentro do parênteses. Vamos desenvolver isso. Derivada da concentração de A em relação ao tempo é igual menos K1X menos K-1X em outras palavras é igual a menos K1 somado com K-1 vezes X Esse termo aqui da soma de duas constantes a gente vai dar um nome para ele. Vamos simbolizar apenas como K. Então, o resultado é que você fica com a derivada da concentração de A em relação ao tempo igual a menos K-X Estamos avançando. Agora, eu vou pedir que a gente desmembre aqui dentro da derivada esse CA. Lembrando, o que é CA? A concentração de A é a concentração de A do equilíbrio mais X. Então, eu vou fazer o seguinte. A derivada de CA do equilíbrio mais X em relação ao tempo é menos K-X Deixa eu até fazendo uma cor diferente Ops Fazendo uma cor diferente X Aqui X Aqui X Quando eu tenho a derivada da soma de duas funções eu posso desmembrar, certo? Seria a derivada da primeira em relação ao tempo mais a derivada da segunda no caso aqui X em relação ao tempo Isso é igual a menos K vezes a variável X Estamos de acordo? Agora tu percebe que aqui é a derivada de uma constante em relação ao tempo Concentração de A do equilíbrio é um valor constante Isso aqui é zero Certo? Zero É a derivada de uma constante Resultado A gente a gente fica então unicamente com a expressão derivada em relação ao tempo de X Certo? Derivada de X em relação ao tempo é igual a menos K vezes X Nós já vimos como resolver uma equação dessas anteriormente Certo? Então a gente quer resolver essa equação Queremos resolver essa equação para achar X igual a uma função do tempo E nós já sabemos fazer uma coisa dessas A gente já fez isso anteriormente Você vai basicamente jogar tudo que é de X para um lado e tudo que é de tempo e constante para o outro lado Você vai ter assim Derivada de X de X sobre X é igual a menos K vezes DT Certo? Passei o DT multiplicando para um lado e passei o X dividindo para o outro lado Aí você integra Integra de tempo igual a zero até T arbitrário Então você vai escrever assim Integral desde X zero até o valor final do teu X Certo? Valor final do X de X sobre X Isso vai ser igual a integral do tempo inicial que é o tempo zero até um tempo arbitrário tempo T arbitrário de integral então de menos K DT A constante pula para fora da integral o resultado vai ser menos K vezes tempo final menos o tempo inicial que é zero do lado do lado do lado de K integral dessa função é logaritmo então você vai ter assim logaritmo de X menos certo menos o logaritmo do X zero do X que havia no início você pode agrupar isso aqui LN as regras de logaritmos né a diferença de dois logaritmos LN de X sobre X zero igual a menos KT e aí você pode simplesmente né desmanchar o logaritmo e transformar uma função tipo E na X então isso aqui fica X sobre X zero é igual a menos ou E na menos KT então o nosso X vem a ser X zero E na menos KT eu podia ter colocado o tempo como uma variável assim coloridinha tá bem então tá aí o nosso resultado final a gente demonstrou aquela relação que a gente tinha antes então você pode calcular a concentração de A é uma função do tempo certo e como é que você faz você vai simplesmente né botar a concentração de A é igual a concentração de A do equilíbrio do valor mais esse X certo que é dado em outras palavras pelo X zero E a menos KT então essa concentração de A também é uma função do tempo vou botar como uma coisa colorida aqui certo então tá aí você tem a tua concentração do reagente A como função do tempo é claro que você pode fazer um cálculo semelhante para obter B em função do tempo o teu produto então tá seria isso a demonstração que eu queria trabalhar com vocês vamos fazer um pequeno exercício um pouquinho mais avançado do que o que a gente viu anteriormente deixa eu desenvolver aqui com vocês um exercício em que você tem um sistema em que A se transforma em B e vice-versa com esse tipo de cinética exatamente como a gente vem trabalhando certo e vamos dizer que eu coletei dados experimentais eu tenho os dados experimentais para o tempo concentração de A concentração de B tempo em minutos concentrações em mol por litro então aqui no instante inicial o tempo T igual a zero a concentração do reagente A é 0,100 mol por litro não tem nada de B ainda zero certo depois a pessoa faz uma medição em 20 minutos de reação e encontra 0,039 de A e consequentemente pela estequiometria da reação tem 0,061 do B então aí já produziu bastante do produto e depois de um tempo muito longo podemos considerar aqui 200 minutos mas basicamente é o suficiente para a reação chegar no equilíbrio você tem aqui 0,011 e aqui 0,089 0,089 certo então tá diante desses dados a gente a gente quer encontrar as constantes de velocidade do processo 1 e do processo menos 1 certo queremos essas constantes de velocidade aqui mas não é óbvio como é que a gente vai conseguir isolar elas desses dados então nós queremos calcular tudo que for necessário para chegar até elas tá queremos obter o valor de k1 e k-1 como começar vamos voltar aqui na tabela e pensa pausa e pensa o que que tu poderia descobrir dentro dessas coisas que foram mostradas aí o que que daria para descobrir o que que daria para observar bom pessoal se vocês perceberam você tem aqui um ponto em 200 minutos isso aqui corresponde a uma situação já de equilíbrio certo e se você tá trabalhando numa situação de equilíbrio os teus valores de c a e de c b eles vão revelar o que eles vão te ajudar a revelar o valor da constante de equilíbrio correto então se a gente chegar ao ponto de descobrir a constante de equilíbrio a gente vai pelo menos saber a razão entre as duas constantes de velocidade então vamos vamos a sugestão obter a constante de equilíbrio que nós como nós sabemos ela é a k1 sobre k menos 1 é a razão entre as duas constantes de velocidade e aí a gente tem aqui a nossa metodologia que é equacional o equilíbrio químico constante de equilíbrio igual ao constante reacional e nesse caso é apenas concentração de b sobre a concentração de a produto sobre reagente então isso aqui né no equilíbrio certo quanto dá hum olha de novo b 0 com 089 a 0 com 011 vamos lá 0 com 039 sobre 0 com 011 o que que deu? faz vamos fazer hum dá uma dízima periódica mas arredondando para dois algarismos significativos 8,1 então daqui temos um valor para constante de equilíbrio então em outras palavras você pode dizer que que a razão k1 sobre k menos 1 ela vale 8,1 em outras palavras k1 ela é 8,1 vezes a constante k menos 1 isso aqui pode ser útil né para a gente desenvolver alguma coisa depois certo? bom o que mais a gente pode descobrir aqui? você tem aqui um outro ponto um ponto em 20 minutos que ainda que ainda nosso sistema ainda não chegou no equilíbrio certo? não chegou no equilíbrio ele está ainda fora do equilíbrio e por estar fora do equilíbrio num tempo bem determinado a gente poderia tentar trabalhar com aqueles aquele x como função do tempo e descobrir o valor da constante k certo? aquela constante de velocidade que soma k1 e k menos 1 então essa seria a dica né para aproveitar esse dado aqui então a gente vai precisar vamos botar aqui embaixo né em t igual a 20 minutos você tem a concentração de A igual 0,09 39 mol por litro e nós gostaríamos de encontrar x como é que a gente vai fazer isso? bom o valor da função x o valor dessa grandeza x a gente sempre calcula cA igual a cA do equilíbrio mais x então eu vou pegar cA menos cA de equilíbrio e isso é igual ao valor que eu procuro no caso 0,039 menos qual é o valor de A lá na condição de equilíbrio volta 0,011 0,011 então vamos lá menos 0,011 isso é igual a x então 0,028 sim mol por litro isso é o valor de x nesse momento o valor de x na mão com o valor de x na mão eu vou querer calcular aquela função x igual a x zero e na menos kT e com isso descobri o valor de k já temos o valor de x ah mas e o x zero quanto é que vale sem problema vamos localizar o valor de x zero eu vou fazer aqui do lado já que você tem essa relação aqui é claro que você pode escrever que a concentração de a no instante inicial é igual a concentração de a do equilíbrio mais o x do instante inicial então o instante inicial poderia ter escrito assim né poderia ter escrito bem como está ali ca zero menos ca do equilíbrio é igual a x zero melhor resultando 0,100 menos 0,011 é igual a x zero ficamos com 0 com 089 é igual a x zero está aqui então essa constante x zero também foi encontrada faltou escrever a unidade mol por litro molar então está tudo certo a gente só vai isolar o valor de k vamos voltar para cá cor verde x vamos buscar isolar o k x dividido por x zero é igual a e a menos k t você aplica logaritmo logaritmo de x sobre x zero é igual a menos k t logaritmo de e em alguma coisa é aquela alguma coisa então aqui a gente está falando logaritmo de 0,028 dividido 0,089 é isso assim 28 é o de cima e 89 é o de baixo 20 isso igual a menos k vezes o tempo que é de 20 minutos isso tá esta partezinha aqui eu vou botar na minha calculadora e vamos ver o logaritmo disso menos 1 com 1 5 6 menos 1 com 1 5 6 é igual a menos k vezes 20 minutos então tá você pode cancelar o sinal negativo com o sinal negativo e vai ficar k igual ao resultado que a gente tinha dividido por 20 minutos 0 com 0 5 7 8 vamos deixar com duas dois algarismos significativos 0 com 0 58 68 na menos 1 feito então olha aí a gente já tem o valor da constante de velocidade k que é a soma das duas constantes de velocidade lembrando que isso aqui é k 1 somado com k menos 1 certo lá em cima a gente tinha encontrado a razão entre as duas k 1 dividido por k menos 1 é 8,1 ou seja k 1 é 8,1 vezes k menos 1 e agora a gente tem o valor das duas somadas então você vai poder escrever o seguinte k 1 mais k menos 1 é igual a 0 com 0 58 menos 1 menos 1 e você vai também dizer que k 1 é igual a 8,1 k menos 1 então você tem um sistema e você vai resolver o sistema e vai poder encontrar as duas constantes de velocidade eu sugiro fazer uma substituição na primeira equação eu vou dizer então que no lugar de escrever k 1 eu vou escrever 8,1 k então vai ficar assim 8,1 k 1 mais k menos 1 mais k menos 1 isso é igual a 0 com 0 58 minutos no menos 1 juntando essas duas coisas fica com 9 e 1 k menos 1 igual 0 com 0 58 minutos no menos 1 por fim k menos 1 igual 1 vamos lá 0 58 dividido por 9,1 arredondando para dois algarismos 6,37 não 6,4 vezes 10 no menos 3 minutos no menos 1 está aqui está aqui a primeira constante de velocidade aí eu posso calcular a segunda constante de velocidade k1 bom, eu posso calcular de dois jeitos eu sei que somadas dá 0 com 0 58 minutos no menos 1 ou também eu posso pegar e apenas multiplicar por 8,1 para encontrar aquela que me falta então se a gente fez tudo certo os dois jeitos tem que dar o mesmo resultado então tá eu vou fazer aqui tu também faz hum arredondando né isso aqui deu 0 com 0 516 minutos no menos 1 mas eu vou deixar com apenas dois algarismos significativos k1 igual a 0 com 0 52 minutos no menos 1 e está feito tá bem? então tá um exercício aí de maior complexidade envolvendo esse tipo de reação reversível então uma aplicação prática bem importante é que você pode estudar reações rápidas em que a gente observa quanto né como é que é a cinética do teu sistema indo para o equilíbrio se você souber como é que ele relaxa rumo ao equilíbrio e qual é a constante de equilíbrio você consegue deduzir as duas constantes de velocidade que nem a gente acabou de fazer então tá qualquer dúvida qualquer questionamento por favor entre em contato depois de equilíbrio para o equilíbrio